Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu quero, nesse momento, fazer um convite muito especial. Na próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, nós vamos estar em Contagem, Minas Gerais, para um momento muito especial, que é o lançamento da candidatura de Lula à presidência da República. O país todo sabe que ninguém melhor do que o Lula reconstruirá esse país. Essa crise de valores, essa crise institucional, essa crise política, só tem um caminho. É Lula livre, porque esse é o clamor do povo brasileiro, que pede o Lula livre, que quer liberdade para Lula, que quer Lula disputando esta eleição. Qualquer eleição sem o Lula compromete a lisura do processo eleitoral. E nós precisamos estar juntos, imobilizados, nesta sexta-feira, em Belo Horizonte. É por isso que eu quero fazer um convite a todos que nos acompanham nas redes sociais e que acompanham essa conjuntura de grande crise nacional. Vamos juntos lutar pela liberdade do Lula, retomar a esperança e, sobretudo, garantir o direito dele de ser o nosso candidato à presidência da República. É o convite que faço para sexta-feira. Eu vou estar lá e todos temos que estar em Contagem para este grande momento de reencontro do Brasil com a democracia, com Lula, com a esperança e com a liberdade.